Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Lanza Cartini e hoje temos um desafio novo, muito divertido Que é apenas uma cor aqui no Minecraft, eu só vou poder usar uma cor a cada dois minutos e vai ser uma cor surpresa que aparece Essa primeira cor, a cor é amarela, olha só, eu tenho vários itens amarelos e a cada dois minutos as cores vão mudando E lembrando que antes de você assistir esse vídeo, você precisa deixar muito, muito, muito like, que a meta desse vídeo é mil likes E se a meta bater, a gente pode fazer uma parte dois muito mais legal Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser o primeiro a assistir todos os meus vídeos Olha só quantos itens eu tenho aqui, eu tenho muita coisa amarela, eu tenho uma pá, eu tenho um machado, eu tenho uma picareta, eu tenho uma espada E tenho muita, muita comida, deixa eu ver aqui no meu inventário Nossa, eu tenho maçã dourada encantada, é a melhor maçã de todas E eu também tenho armaduras, muito importante, né, porque a gente vai precisar minerar E o nosso objetivo aqui nesse challenge de cores vai ser encontrar diamantes com apenas essas ferramentas Eu não posso pegar mais nada que não seja amarelo Ah, mas trigo é amarelo também, né, eu posso pegar trigo, então deixa eu pegar um daqui Ixi, mas semente é verde, então não dá pra pegar não Então agora vamos em busca de uma caverna Então vamos aqui, deixa eu ver se tem alguma caverna aqui pra gente começar a nossa mineração Ah, mas eu preciso ver também se essa picareta é muito boa Porque se ela não for, aí eu já não sei mais o que eu faço Porque ela precisa ser muito boa e pegar diamante Porque pelo que eu saiba, somente a picareta de ferro consegue pegar diamante E essa aqui é uma picareta de topazo Não sei se ela pega diamante, mas eu acho E eu acho bom e espero que ela pegue sim Será que é uma caverna? Ah, mas não tem nenhuma caverna aqui, como que eu vou achar diamante assim? Será que eu vou ter que cavar pra baixo? Calma, vamos ver se eu encontro alguma caverna Se eu não encontrar, aí eu vou... Ah, olha só Ah, tá, eu vou começar a cavar aqui pra baixo Então espero que... Ah, já sei, eu preciso pegar também madeira pra eu fazer tocha Muito bem lembrado Olha, isso aqui é marrom, mas eu vou usar os gravetos que são amarelos Olha só, aqui Pronto, isso aqui eu preciso, né? Não tem como evitar Mas eu não posso usar os outros Então eu vou ter que lutar bastante aqui Sem pedra, sem nada Porque eu não vou poder usar nada A não ser que eu use carvão Ah, eu não sei que tenha algum minério amarelo aqui, né? Daí eu vou poder usar Ai, eu não tô vendo nem carvão aqui Como que eu vou fazer uma tocha? Eu não tô achando carvão Calma, mas a gente consegue Foco que esse desafio é muito bom E a gente vai conseguir achar diamante Nossa, olha só Mudou mesmo as minhas coisas Deixa eu ver o que eu tenho de novo Porque tá tudo verde Olha só essa amartura É uma armadura de esmeralda Muito forte, olha só Nossa, eu gostei bastante Ah, não Mas a minha A minha massa dourada sumiu Ela não tá mais aqui Eu não tive oportunidade de comer ela Pelo menos agora Eu tenho comidas novas Eu tenho milkshakes de menta Nossa Menta é o meu sabor preferido Então eu acho que eu tô com sorte Eu tô com sorte Então vamos continuar minerando Que eu... Olha só Achamos uma caverna Ora, ora, ora Agora a gente tem que ser Muito cauteloso Aqui pra mim não... Ah! Não era pra ter caído nesse buraco Mas tá bom Nossa Eu achei ferro Mas não achei carvão Como assim? Não tô acreditando em coisas dessas Como é possível você achar? Olha quanto... Ah, achei carvão Agora sim Achei carvão Vamos ver em qual camada eu estou Eu estou na camada 48 Nossa, faltava muito pra chegar na camada 11 ainda E achar diamante Até lá eu acho que eu já usei todas as cores Porque até agora foram duas cores Verde e amarelo Qual será a próxima cor? Eu achei que a próxima cor vai ser rosa Imagina se eu acertar Eu ia ser muito, muito evidente Porque acertei Eu sou muito boa Ai, vou pegar muitas tochas aqui Pronto Agora eu só posso usar as tochas Porque é muito importante Ai, eu vou descer aqui Vai que eu acho uma mina abandonada Isso Muita sorte Ainda bem que eu não preciso pegar ferro E ficar fazendo fornalha Porque olha o ferro que mais tem aqui nessa caverna Olha, você tem muito, muito ferro Mas a gente tem que ir pra camada 11 Então eu acho que vai ser muito, muito Ai, eu preciso tampar esse buraco Mas eu não tenho nada verde pra usar Então não vou poder tampar Eu só posso usar coisas verdes Independente E é tocha, né? Porque a tocha é uma exceção Ah, não Por quê? Por quê? Porque agora eu vou ter que fazer esse buraco E vai demorar tanto Nossa, não acredito Já mudou É real A cada dois minutos as minhas coisas mudam E agora eu tenho muita coisa roxa Olha só Quer dizer, muita não, né? Porque eu só tenho uma comida Será que não existe muita comida roxa por aqui? Ai, não Eu vou ter que sobreviver com apenas essa comida Espero que eu não fique com fome Que não caia numa caverna Porque eu vou ter que durar dois minutos com essa comida Não Olha só Eu tô vendo redstone e ouro Tô perto dos diamantes Será que eu vou conseguir achar com a cor roxa? Eu acho que a cor roxa me deu muita sorte Mas se fosse o amarelinho Eu já teria achado o diamante faz muito tempo É porque ele foi a primeira cor Por isso que eu não tive tanta sorte assim Mas aqui vamos acessar Ó, tem que ter muito cuidado Ó, já tem um buraco aqui Já tem um buraco Ai, quero ver pra eu subir depois Eu vou ter que subir pela água Porque eu não tenho bloco roxo aqui A não ser que a gente ache É... Eu não sei o nome daquela nova pedra Que ela é roxa Ah, tem o obsidian Que é roxo e dá pra eu usar Mas eu vou precisar de muito diamante pra eu conseguir Vamos ver em qual camada eu estou Eu estou na camada onze Sim, então essa aqui é a camada certa Nossa, eu vou precisar tomar muito cuidado aqui Porque aqui tem um lava e eu posso cair Então eu vou precisar de aqui Ai, será que eu vou achar diamante finalmente? E eu vou conseguir gerar o Minecraft com apenas cores Deixa eu subir por aqui Ai, eu quero ver como que eu vou subir aqui Agora eu quero ver Agora eu quero ver Aqui, vou subindo, vou subindo Aqui uma aranha vai subindo A parede veio Ai, e se eu quebrar? Deixa eu ver Vamos ver Ai, eu devia ter quebrado atrás daquele hardstone Vai que tinha diamante lá, né? Mas eu vou cavar aqui atrás dessa lava Vai que tem diamante, né? Eu posso ter muita sorte Posso ter azar Ai, calma, não consigo ver Ai, que medo, que medo, que medo De cair, que medo de cair Vamos ver Aqui atrás dessa lava Deve ter alguma coisa Com certeza Sem dúvida Nossa, olha isso Mudou mesmo Agora eu tô com a picareta rosa Nossa, essa cor rosa É a mais poderosa de todas Porque a Amandinha usa muito E eu sei que ela é muito potente Olha só Apenas com um hitzinho Eu já consigo quebrar tudo que eu quis Ah, mas eu tenho que... Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Olha só, já fiz coisa aqui Já fiz, meleca Vamos cavar pra cá Redstone Atrás disso Deve ter com certeza Diamantes Ai, eu vou conseguir Eu tenho certeza Eu acho que o rosa Vai me dar sorte O roxo me trouxe até essa caverna Só que o rosa É o que vai achar diamantes Ainda bem Que eu estou com os meus... Ai, não, 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 não Quebrei a lava Quebrei a lava Corre, corre, corre E se tiver atrás desse ouro? Ah, eu poderia usar blocos de ouro Se eu tivesse com a picareta amarela Eu poderia usar Porque é amarelo Ixi, isso aqui não quebra Não quebra, não quebra Vai, vai, vai Ai, eu estou com medo de cair lava pra cá Ai, mas eu já estou na camada 1 E não estou achando nada de diamantes Não é possível Não é possível Alguma coisa Quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza Que quando tem redstone É porque tem diamantes Porque o Vitinho falou isso pra mim Que eu acredito Quando a gente estava atrás de diamantes Ele falou Ai, eu achei diamantes atrás de redstone Então agora eu só preciso Achar muitos redstones E aí eu preciso atravessar esse lado aqui primeiro Porque eu não consigo atrás da lava Esse aqui Eu já consegui atrás da água Ai, vamos ver Uh, já consegui Muito bem, muito bem Ai, ou não, né Deixa eu ver Ai, eu atravessei Bom, olha tem redstone ali Mas está debaixo do céu Ai, tem redstone aqui também Ah, tem muito redstone Boa, boa Tenho certeza Estou sentindo o cheiro de diamante Aqui eu estou sentindo O que é isso que ativou? Ai, eu subi em cima Ele ativou Que susto Iluminou tudo aqui Tcharam Tcharam Ai, eu não estou acreditando Tcharam Ai, eu falei Eu falei Quer dizer O Vitinho falou E graças a eles E eu achei Tinha um monte Não estou acreditando Nossa, achei muitos, muitos Será que Esse aqui durou por muitos anos Música 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 Música